E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nizy, vamos continuando com Uncharted 2. A gente parou aqui, junto com o Sully e suas piadas de muitos tempos atrás. Bem, estamos aqui numa floresta muito bonita, um jogo que está impressionando bastante, viu? Por se tratar de um jogo consideravelmente já antigo, eu estou me assombrando, me assustando com a qualidade gráfica dele. Bem, vamos então seguindo em frente com a nossa aventura em busca de um tesouro perdido, né? Eu acho que é pra cá. Será? Ou será que eu estou voltando? Eu acho que eu estou voltando, né? Ou não? Não. Acho que é pra... Não, acho que eu estou voltando. Vamos dar aqui uma olhada rápida. Se eu estiver voltando... É, parece que sim. Senão, o outro personagem lá... Iria dar um jeito de me ajudar. É, estou voltando. Ok, só me... Só tentando aqui me... Me realinhar aqui nesse lugar. Ok. Ah, é pra cá. Estava escondido o lugar. Certo, está pronto? Espera aí. Espera um pouco. Hum... Ela está lá. Três meses e você não achou nada. Bom, bom, olha só. Espera aí. A gente está... Comandante. Deve ser o Lazarevich. Este homem foi pego roubando coisas da sessão número 5. Você me trairia por isso? Não, não. Zoran, eu posso explicar? Não, não precisa. Não precisa. Não precisa. Estou cercado... De traidores imbecis. Que tal a gente estragar o dia desse homem? Com certeza. Vai. Ah tá, as bombas que a gente armou no... No episódio anterior. Vai servir para chamar a atenção deles e abrir caminho pela frente. Ah! Olha o tamanho desse... Desse revólver. Desse... Caramba. É um pouco sutil. Ah... Parece que deixaram os soldados para trás. Ok. Aí, garoto. Hora do show. Ah, se abaixa aí, amiguinho. Ok. Tem um para acolá. Tem que usar um pouco de furtividade para a gente não se dar mal. O Sully está me dando cobertura ali de cima. Mas a gente sabe, né? Os personagens secundários nunca fazem um bom trabalho. Cadê o outro? Está ali. Sai daí! Ah, cara. Eu queria ser mais discreto, mas não deu. Então, vamos aqui mesmo nos virar do jeito que dá. Então, tem um que veio para cá. Na cabeça. Eu acho que a gente tem que fazer algum tipo de inspeção por aqui, né? Em algum documento que ele queria ver. Sim. Tem que ver isso aqui. Ah, ele tem arquivo sobre cada expedição para encontrar Xambala. Desde o século XVII. E os diários do Marco Polo? Eles estão aqui. Boa. Você não tem muito tempo. Sim, sim, sim. O peregrino de valor recebe um passaporte dourado. Para vencer obstáculos em sua jornada até Xambala. Isso quer dizer alguma coisa? Boa pergunta. Espera aí. Escuta só. Foi com um grande e doloroso pesar que deixei meus companheiros para trás. Um destino decretado pelo tesouro que levamos de Xambala. Eles devem ter pensado que o tsunami foi um tipo de castigo divino. Sim. Espera um pouco. Droga. Sully, não acho que a Tintamani esteja aqui. Quê? Ah, escuta isso. Seria muito melhor suportar a ira do próprio Kublai Khan do que remover a pedra Tintamani de seu santuário. Marco Polo nunca teve a pedra. Então, de que tesouro ele está falando? Eu não sei. Bom, se a pedra não está aqui, o que o Lazarevich está buscando? Xambala. Aqui em Borneo? Ele está meio longe da área, você não acha? Ele deve estar querendo seguir o rastro de Marco Polo. De volta a Xambala. Por quê? Porque a pedra ainda está ali. Chloe, pode falar? Espera aí. Sim, estou ouvindo. Nas escavações, eles encontraram corpos ou restos mortais? Não, agora que você falou, nada. Por quê? Mais de 600 pessoas naufragaram aqui e não acordam. Sim. Então, para onde eles foram? Para onde você iria se visse um tsunami? Para a montanha. Para um lugar mais alto. Bingo. Sim. Se formos para a montanha, aposto que vamos encontrar os amigos do Marco. Chloe, você pode nos encontrar? Já estou a caminho. Ótimo. Oh, Ned, você precisa sair daí. Me dá só um minuto, Sani. Você não tem um minuto. O que foi isso? Estou morto. Ah, droga. Se espalhe. Se esconde aí, eu te dou conta. Trabalho difícil fica para mim, né? Não, não. Se espalhe. Para direcionar e jogar uma granada, comece segurando a L2. Oi? Com a L2, aperte L1 para jogar a granada. Ok, entendi, mas... Eu já apertei L2 e aperte L1 para jogar a granada. É, mas se você deixasse, né? Eu estou apertando aqui. Travou o sistema? Não, não travou. Eu estou apertando L2. Ah, tá. L2 e L1. Não seja estúpido. Ok. Ok, ok. Eu confundi ali os botões, mas tudo bem. Ok, vamos no tiro mesmo, porque não deu muito certo. Cara, quase que morro aqui, viu? Ok. Vamos para o outro lado. Descansa aí, amigo. Isso, garoto. Vamos. Muito bem. Muito bem. Ok. Mais bomba. Por enquanto, eu estou indo bem, né? Olha na cabecinha. Caramba, amigo. Caramba, amigo. Caramba, amigo. Vem cá, amigo. Vamos brincar de tiro. Ok. Por enquanto, eu estou seguro aqui, viu? Calma, eu vou te salvar também. Calma aí. Ok. Pronto? Pronto. Ok, vamos embora. Não, amigo. Não, amigo. Poxa. Meu irmão, é só um... Isso, garoto. Me ajudou bastante. Nossa, como esse negócio acaba rápido. Tem alguém me vendo aqui atrás? Tem. Ah! Que tiro foi esse? Me ajuda, garoto. Você tem que derrubar a dor. Deixa comigo. Ah! Quem é esse maluco aqui? Ah, eu já entendi, amigo. Trocar aqui de arma. Poxa! Poxa! O que é que vai me ajudar? Deixe comigo, Samir. Droga! Será que vai lá? Meu Deus! Poxa! Poxa! Não, não vai. Ok. Um já foi. Joga uma granada. Agora dá. Show de bola. Morri, mas consegui me recuperar. Se é que é possível, se você morrer e se recuperar. Vocês entenderam. Cara, estou sem munição para essa outra arma aqui mais rápida, viu? Ok. Onde é que isso vai nos levar? Está me acompanhando, né? Acho que sim. Caramba, estamos sumidos demais aqui. Olha essa paisagem também. Espetacular esse jogo, viu? Caçamba. É. Vamos nessa. Ah, esse lugar deve ter milhares de anos. Pelo menos. Por aqui. Nossa, acho que essa coisa... É, já começou a aparecer os cadáveres. De corpos aqui embaixo. Uhum, comprovando. Olha os dentes deles, todos pretos. Droga, eles estão todos assim. Eu deve ter se refugiado aqui durante o tsunami. Ok. Deve haver algum tipo de pista por aqui. Vamos atrás dessas pistas que o... Que o Drake está se referindo. Para ajudar aí na continuação do game. Pena que ele não corre, né? Ele está aqui andando por... É, só faltou aparecer o Batman. Eu encontrei alguma coisa. Aqui. É uma... Eu achava que era uma joia. É aqui depois do naufrágio. Mais resina. Eu já vi isso antes. Sali, preciso de luz. Hum. Eu lembro que... É, isso aqui vai revelar alguma coisa que está oculta. Uhum. Nossa. Vamos seguir as manchas de sangue. E ver se levam a algum lugar. Ok. Estamos fazendo isso. A chama de resina, ela revela o sangue oculto, né? Não, para cá não tem nada. Sim, parece que acaba aqui, né? Ou eu estou voltando? Ah, uma dica. Parece terminar nessa parede. Sim. Que estranho. Ok. Não é uma boa ideia mexer nesse... Nessas pedras que estão há milhares de anos aí. Paradas. Nossa, o risco de dar merda. Ok. Trilha segue por aqui. Meu Deus. Mais corpos. Ah, meu Deus. Sabe, talvez eu esteja louco. Mas parece que mataram uns aos outros. Hum. Boa observação. Você só está assustado. Boa observação, realmente. É matar o velho. Gente, você vai me dar um ataque do coração. Um mapa. Olha. Nossa, que coisinha bem feia. Isso é o que? Um tipo de arma? Não, não. É uma purba. Um artefato ritual do Tibete. Usada para destruir obstáculos. Hã? Ah, mas você sabe. Os espirituais. Ah. Espera um pouco. Será que era disso que Marco Polo estava falando? Garoto, não sei nem do que você está falando. No diário, ele escreveu que... O viajante de valor receberia um passaporte dourado... ...para vencer obstáculos em sua jornada até Xambala. Tá, e daí? É só isso? Olha, isso está muito interessante, mas... ...que raio de passaporte é esse? Bom, talvez um mapa possa ajudar. Deixa eu ver. Entre a Índia Maior e a província do Tibete... ...há um campo de templos bem acabados. Centenas de pináculos dourados que se estendem até onde o olho vê. Espera, eu conheço esse lugar. É no Nepal? Sim. Exceto que não é mais um campo de templos. É uma cidade. Bom, pode deixar as coisas mais desafiadoras. Espera aí, tem mais. Em todos esses templos, somente um abriga o caminho secreto para Xambala. E esse caminho só será revelado ao peregrino... ...que portar o passaporte dourado. Ah, beleza. Excelente, galoto. Bom, o que estamos esperando? Vamos embora daqui? Tudo bem. Até mais. Eita, o mapa vai nos levar para outro lugar com mais pistas. Já estou... Já estou vendo isso. Ok, vamos aí. Finalmente ele começou a correr, porque ficar andando aqui não... Não dá, né? Ei, cadê a Chloe? Sumiu? Vou me certificar de que o caminho está livre. Me dá uma mãozinha aí, Neide. Ah, mas que droga. Vamos. Harry! Aqui! Não deixem eles maçarem! É o Drake! Mas que merda! Bota a mão para cima. Ótimo gosto para um garoto. Cala a boca, Sair. Já devia saber que era você. Hum. E você, Vitor, que diabo, Sullivan, ainda leva esse velhote por aí com você? Calma, Neide. Muito corajoso para um cara que passou três meses atrás das grades. Melhor que passar três meses na selva sem pistas. Boa! E os navios, não foi? Você não encontraria a bunda sem ajuda. Nem um mapa. Vieram aqui por baixo. Uau! Harry, olha só isso. Por falar em mapas. Entre a Índia e o Tibete. Tum, tum, tum. Um templo revelará... Um caminho até Shambhala. Nossa, Flynn, que difícil. Qual é? Não precisa ficar emburrado. Leva eles para o Lazarivitch. Vai sentir saudade do tempo na casa. Meu Deus. Vamos. Vamos, chega em frente. Ah, merda. Está tudo bem? Sim, bom. Agora vai ficar mais convincente. Vou tentar ganhar tempo para vocês. Chloe, você tem que vir junto. Não. Ok. Ela estava disfarçando, né? Agora, conta. Poder tentar ajudá-los. Agora gostou. Claro que gostou. Ah. Mena, eles nos viram. Agora é fugir mesmo. Eita. Caramba, tem que ir por pedra por pedra, porque ele não consegue pular com as mãos. Só com os pés, é claro, né? E agora, a gente faz o quê? Hum. Hum. Espera um pouco, cowboy. Você pirou de vez, foi? A gente vai quebrar o pescoço. É, e se nos pegarem, o Lazarivitch também vai. Estou velho demais para essa merda. Ué, não começa com isso de novo. Escuta, eu não tenho sua sorte. Um sujeito como eu sabe a hora de sair da mesa de aposta. Sully, a gente vai sair dessa, tá bom? É sempre assim. É, pode encontrar a garota no Nepal. Eu vou para um lugar mais quente. Ei, vocês estão conversando demais. Uma hora toda quando voltar. Merda. Vamos? Depois de você. Te vejo no inferno, cara! Uhul! Droga! Ok. Nepal. O Lazarivitch estava com a vantagem, não era piada. Bem, ele teve uma ajuda das guerrilhas locais. A cidade está à beira de uma guerra civil há anos. Ele só precisou jogar as ruínas na fogueira aqui. Que lindo. É, bom, o carro serve para distrair enquanto ele vai destruindo a cidade procurando o tempo certo. Sim, eu estou aqui ainda. Não está pensando em investir, ou está? É, eu? Jamais. Por que eu não aguento mais ficar com esses palhaços? Tem um mapa? Uhul, sim. Te encontro no mercado antigo. As coisas estão bem calmas por aí. Tá bom, pode deixar. Temos um país. Um arcoórdico. Dá pra desistar? Não, não é demais pra isso. Gente, tá tudo bem? Já estive melhor. A gente sempre tem também alguma coisa, viu? Guerra urbana. Eita! Ok, seguro. E R2 pra correr. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Já numa ação aqui, numa cena um pouco complicada. Mas parece que o jogo me deixou terminar este episódio. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal pra acompanhar a continuação desse game. E de outros que eu vou colocar no canal. Um grande abraço a todos e... Tchau!